O Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos somente a partir de 2003 para cá. De lá para cá ficou cada vez mais difícil para um time de menor investimento figurarem entre os primeiros colocados, já que para aguentar um ano inteiro de competição tem que ter um bom elenco. Mas existem exceções aí nesses 20 anos de pontos corridos e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. E antes disso te peço, deixa aquele like maneira aí se você já conhece o Planeta Futebol Clube e te convido, se você não conhece ainda, se inscreva aí e ative esse sino das notificações, assim que não vai perder nadinha do que eu postar aqui. Já começa aí pelo mais recente, no Brasileirão de 2021, quando Fortaleza, isso mesmo, ficou na quarta colocação do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. É quase inimaginável isso dado ao investimento do time. E ao longo dos 38 jogos o time venceu 17 vitórias, 7 empates e 14 derrotas, quase o mesmo número de vitórias. E com isso o time conseguiu essa inédita vaga aí para a Libertadores do ano seguinte, tudo sobre o comando do argentino Voivoda. E dentre as vitórias importantes do Fortaleza no campeonato, teve uma vitória em cima do Galo no Mineirão por 2x1, no São Paulo no Morumbi por 1x0, teve também a goleada em cima do Internacional por 5x1 no Castelão, e as duas vitórias em cima do Palmeiras. no Palestra Itália, aliás, no Allianz Parque, por 3x2 e no Castelão por 1x0. E esse Brasileirão de 2021 foi tão meio que atípico ali na parte de cima, que o Red Bull Bragantino também conseguiu sua primeira classificação aí, uma classificação inédita para a Copa Libertadores do ano seguinte, e teve 14 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. Ficou em sexto lugar. E para não passar batida aí, mas dois times surpreenderam e conseguiram uma boa classificação aí, que foi o América Mineiro, que foi o pré-Libertadores, que ficou em oitavo, e o Atlético Goianiense ficou em nono e foi para a Copa Sul-Americana. Todo mundo aí batendo recorde de pontuações na história desses clubes aí. E se tem um time de menor investimento em relação ao eixo, né, Rio-São Paulo e Minas Gerais também, ao sul, esse é o Goiás, que conseguiu figurar bastante ali em algumas edições entre os principais times, entre os primeiros colocados dos pontos de corrida. O Esmeraldino ficou em sexto lugar em 2004, e aí bateu recorde na edição seguinte, em 2005, e ficou em terceiro lugar, macou 74 pontos, só ficou atrás aí do Corinthians e do Internacional, que foram os primeiros colocados. Uma pontuação recorde aí para o time do Goiás, e que só voltou a fazer uma boa campanha em 2013, quando ficou em sexto lugar. Nesse ano de 2013, se o Goiás ficou em sexto lugar, o Vitória ficou em quinto lugar, e surpreendeu a todos também em 2013. Um outro time também, esse aí sumiu do mapa praticamente, é o Paraná Clube, que lá na edição de 2005 ficou em sétimo lugar, à frente de clubes mais tradicionais, como Cruzeiro, Santos, e até o São Paulo, que foi tricampeão a partir da edição seguinte. E na edição de 2006, quando realmente o São Paulo começou essa era nos pontos corridos, o Paraná conseguiu fazer ainda melhor, e ficou em quinto lugar, conseguindo uma vaga para Libertadores. E o time era comandado pelo Caio Júnior. E dentro dessa campanha extraordinária do Paraná, teve inclusive aí algumas goleadas, como o 5x2 no Grêmio, o 5x2 na Ponte Preta, esse fora de casa, o 4x1 no Flamengo, no Maracanã, e o 4x2 no Palmeiras, jogando em casa. Santa Catarina teve aí três times também, que surpreenderam em edições diferentes do Campeonato Brasileiro. A gente começa lá em 2006, porque o Figueirense ficou em sétimo lugar, e só perdeu a vaga para Libertadores, ou para pré-Libertadores, por uma bola na trave no jogo contra o Vasco. Três anos depois, em 2009, o Havaí ficou à frente aí, de Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians, São Paulo, Fluminense, ficou em sexto lugar, fez uma campanha extraordinária, principalmente pelos pontos conquistados em casa. Entre eles, venceu o campeão daquele ano, o Flamengo, por 3x0. Em 2011, o Figueirense voltou a ficar em sétimo lugar aí, ficou apenas dois pontinhos do G4, ficou apenas dois pontos de conseguir a vaga aí para Libertadores. E aquela época foi uma época boa, porque alguns anos atrás, o Figueirense chegou até a final da Copa do Brasil, e também bateu na trave, por pouco também não conseguiu essa vaga aí, para Libertadores. E aí foi preciso esperar bastante tempo, até a edição de 2017, quando a Chapecoense, que chegou aí em 2014, aliás, chegou em 2015 para a Série A, 2016 foi subindo de posição, e 2017 ficou em oitavo lugar, conseguiu uma vaga para pré-Libertadores. E o que deixou uma impressão mais positiva ainda, foi que no ano anterior, apenas alguns meses, menos de um ano atrás, a Chapecoense tinha perdido aí a maioria dos seus jogadores, praticamente todo o seu elenco, naquele trágico acidente aéreo. Então, com jogadores que mal se conhecia, a Chape conseguiu ficar em oitavo, que foi um ano também atípico, onde muitos times brasileiros conseguiram vagas aí para Libertadores, e a Chape estava lá no meio, e fez uma ótima campanha. E era difícil vencer a Chape na Arena Condai. Numa outra edição aí, quem surpreendeu foi o Sport, na edição de 2015, que do nada ficou em sexto lugar. O Sport não está acostumado a ter boas posições, nos pontos corridos, quase sempre brigando para não cair, quase sempre caindo, e no ano seguinte sobe. E nesse ano de 2015, o time só perdeu em número de derrotas, para o campeão Corinthians. O Corinthians perdeu só 5, e o Sport nessa edição perdeu 9. Fora isso, os 38 jogos foram 15 vitórias e 14 empates. Voltando mais lá atrás, para a gente encerrar esse vídeo, na primeira edição, em 2003, o Coritiba ficou em quarto lugar. Hoje em dia, uma posição inimaginável para o Coxa alcançar. Quarto lugar do Brasileirão. E outro time que estava acostumado naquela época, era o São Caetano, que ficou em sexto lugar. Hoje em dia, quem não acompanhou o futebol daquela época, vai ficar sem saber o porquê que o São Caetano ficou em sexto lugar naquela posição. Naquela edição, melhor dizendo. E se você não sabe, o São Caetano foi vice em 2000, vice em 2001, e figurou entre os primeiros colocados também, nas outras edições, até a edição de 2007, quando o time começou essa queda aí, sem fim. Bom, esse foi o vídeo sobre o Brasileirão de Pontos Corridos, uma curiosidade. Se você gostou do vídeo, já te pedi o like lá, no começo. Então, deixo o like agora também, se você esqueceu, ou gostou, ou esperou até o final. e segue a gente também no Instagram, Planeta Futebol Clube. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima. Fica ligado aí. Tchau. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. A CIDADE NO BRASIL